Sal, 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 sal Boa noite, boa noite Se o mundo quer cantar, boa noite Se o mundo quer cantar, a boca é o que? A música me faz, a música me faz A música me faz, a música me faz Não se faz, não se faz Se o mundo quer cantar, vou cantar, vou cantar Se o mundo quer cantar, vou cantar Se o mundo quer cantar, vou cantar Se o mundo quer cantar, vou cantar Se acusar a tua viga e ruga em mano Esparta em mano Como a fase de tua mano Esquite em mano Semana ver tu somana E eu não sei É a nossa lei É a nossa lei E eu não sei É a nossa lei Se acusar a tua viga e ruga em mano Esparta em mano Como a fase de tua mano Esquite em mano Para a tua viga e ruga em mano É a nossa lei 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 Eu chandei cabuna lá na nossa esposa Estou ganhando com o meu dedo e se guardeira Até me fazendo a fama com minha ira Puxa, tem a mamacita lindo o céu Vem lá e a camariza lá na meneira Se o novo mundo cava cacá Puxa, tem a mamacita lindo o céu E sete! 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 E graças! Nós somos honrados, literalmente honrados de estar aqui entre vocês esta noite e isso me dizemos com todo o coração e por isso nós estamos fazendo aqui o inédito que vem depois de maldade que se chama Nera Nera e nós nos damos com um bom augurio Nera, nera, nera Poque, 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 cera e isso morre na panneira mas o viente cagliará Nera, nera, nera Poque, 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 cera e isso morre na panneira mas o viente cagliará que se chama Nera Nera e isso morre na panneira que se chama Nera Nera e que se chama Nera Nera e isso morre na panneira e isso morre na panneira mas o viente cagliará e isso morre na panneira e isso morre na panneira Aplausos 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 Ó tentou esperado, descontou-se. Vamos fazer um trabalho, é porque você tem que voltar a me dar, então vai! E aí Música 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 Música